Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamire chegando mais uma vez para vocês e hoje o nosso programa é um pouquinho diferente. Hoje eu estou na Diocese, aqui em Foz do Iguaçu. Hoje acontece entrega de recursos, né? A Diocese e Caritas Foz do Iguaçu entregam hoje recursos do Fundo Diocesano de Solidariedade 2023. Eu já estou aqui com o padre Sérgio, né? Ele entrou em contato comigo, ele está aqui também, está em recuperação com o padre Sérgio Bertotti, da Caritas, que de Foz do Iguaçu. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Nós nos encontramos aqui na Cura Diocesana hoje, que é a sede administrativa da Diocese de Foz do Iguaçu e também da Caritas para fazer a entrega dos recursos provenientes do Fundo Diocesano de Solidariedade. Esse fundo é composto pela campanha da fraternidade recursos durante o tempo da quaresma e a coleta foi feita no domingo de ramos e nós todos os anos selecionamos entidades e repartimos esse recurso. E hoje é uma forma de dar transparência, vocês estarão vendo depois, são as entidades, são dez entidades, são termos de cooperação, termos de compromisso, onde as entidades se comprometem a aplicar um recurso dentro dos programas pelos quais foram apresentados os projetos. Quantas igrejas em Folfeda? São aproximadamente dez entidades e aqui a coleta foi feita em 28 paróquias da Diocese de Foz do Iguaçu e em 14 municípios. Então, todos esses recursos hoje estão sendo divididos para entidades de Foz do Iguaçu e da região também. Nós temos centro de educação infantil, comunidades terapêuticas, casas de acolhimento, programas sociais voltados para crianças, adolescentes e jovens também. Eu já estou então com o bispo, que é o Dom Sérgio de Deus Borges. Ele também está aqui neste momento tão importante com muitas entidades onde serão entregues valores, né? Arrecadado. É uma alegria nos reunirmos nesta manhã para esse momento de solidariedade e de gratidão. Solidariedade porque o nosso povo, com muita generosidade e confiança, nosso povo participou da campanha da fraternidade, participou da coleta, fez a sua doação, uma doação que é fruto de renúncia, é fruto de uma penitência, uma penitência com uma razão social de olhar para os mais necessitados e mais pobres. E por isso nós vemos essa dimensão assim tão importante, a solidariedade. É solidariedade e aqui essa solidariedade que ela é estruturada e organizada. O recurso irá para entidades que têm um trabalho assim efetivo de promoção da dignidade da pessoa. Não é só dar um alimento, dar um recurso, mas um recurso que tem uma finalidade em vista da promoção da pessoa, recuperação da sua dignidade, melhorar a alimentação, projetos sociais que são mantidos já por nossa igreja, nossas comunidades ou também parceria. E gratidão a Deus porque temos um povo sempre que atende o chamado, um povo que sempre está disposto, um povo que é o nosso povo brasileiro, nosso povo de Foz do Iguaçu, nosso povo católico, que é um povo que sabe partilhar. Do pouco que tem, partilha, partilha com amor. Temos aqui cáritas, temos casa terapêuticas, então nós temos, são entidades, tem creches, são entidades que serão ajudadas, associações, então nós temos essa perspectiva. No ano passado nós tivemos uma ajuda também a uma comunidade, lá em Ramilândia, que tinha uma necessidade muito específica no centro de catequese, precisava de uma reforma, daí ajudamos a comunidade paroquial a reformar aquele centro de catequese, que também era uma grande necessidade naquele momento para eles. E este ano estão direcionados mais às entidades em vista do combate à fome dentro do tema e lema da campanha da fraternidade. Algum município fora de Foz? Sim, sim, tem Medianeira, tem também Santa Terezinha de Itaipu. Vamos construir amizade social, vamos partilhar, vamos continuar partilhando de maneira organizada, estruturada, para que nossas crianças, adolescentes e jovens tenham vida em abundância. Bom, eu já estou aqui ao lado da irmã. Qual o seu nome, por favor? Nilda. Nome completo? Nilda Ferreira da Silva. Da APMI. Da APMI, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Então, quer dizer que o recurso também está destinado para vocês? Também, graças a Deus veio essa... Que bom, né? É uma ajuda. Grande ajuda para nós, quem estava precisando e não tinha de onde tirar, então, isso aqui chegou na hora certa. No momento, agora, a gente estava precisando exatamente de um computador, que trabalha melhor. Que bom! Então, veio ao encontro da nossa... Informatizar. Informatizar. Como que funciona essa entidade? Nós atendemos hoje 280 crianças. Nossa! 90 crianças integral e 180 no meio período. E como que funciona? Como que sobrevive? Nós temos uma parceria com o município, né? E o recurso. É, e o restante a gente banca por conta. Bom, eu estou com mais uma pessoa aqui. Vamos apresentá-la a vocês. O seu nome? Sirlei. Sirlei do quê? Sirlei Lavezo Sandoval. Qual que é a sua entidade? Serviço de Obras Sociais, SOS. E como que funciona hoje? Qual que é a carência do SOS? Bom, a entidade, ela presta o serviço de fortalecimento de vínculos. E a gente atende 70 crianças, de 6 a 15 anos de idade, em contraturno social. E a gente tem diversos trabalhos, diversas oficinas com nossas crianças. E a gente, por trabalhar muito com as oficinas, a gente demanda de muito material didático, né? Tanto material de jogos, quanto material de papelaria, de EVA, esse tipo de coisa, para a gente poder fazer oficinas com as nossas crianças e as nossas famílias. Como que vocês são mantidos? A gente recebe um recurso da prefeitura, a gente tem um convênio com eles, que encerra todo final de ano, para despesas, são despesas diárias. Mas ela não supre toda a nossa necessidade. Porque de todos os nossos funcionários, também a gente não consegue pagar a folha de pagamento. Então, a gente tem vendas de massa de pastel, tem o bazar da entidade de roupas usadas. Promoções para arrecadar fundos. Fazemos promoções, festas anuais, para poder arrecadar fundos, para poder manter. Eu sou irmã Terezinha Mesalira, missionária escalabriniana. Nossa, e vocês também, a entidade da senhora atende crianças também, não? Não. A nossa congregação é para migrantes e refugiados. Eu trabalho na Casa do Migrante, lá na Vila Portes, há 15 anos, atendendo os migrantes, refugiados e apátridas. Todos aqueles que vêm de outros países, que precisam regularizar a situação migratória. Eles vão passar por ali. Passam pela Casa do Migrante. A gente encaminha, se eles precisam, por exemplo, do atendimento médico, na educação, nas casas de acolhida, preparar a documentação para a Polícia Federal. Tudo isso nós fazemos. E como que está essa passagem, por exemplo, do pessoal que vem de fora? É muita gente ou pouca gente? É muita gente. Tem aumentado bastante. O fluxo maior é dos paraguaios que vêm trabalhar no Brasil. Esses não são, assim, para nós, uma dificuldade. O que ajuda a regularizar a situação, eles já têm onde ir. Os venezuelanos, é o segundo grupo que continua chegando famílias e famílias todo dia. E algumas delas, elas vêm contrabandeadas. O pessoal pega eles lá, traz no Brasil, e depois trazem até a Casa do Migrante e largam aí. A gente vai ter que fazer alguma coisa com eles. O segundo grupo grande, agora que está chegando, são colombianos. O terceiro é cubanos. E aí vem chilenos, outros também, sim. Mas é uma média de, vamos dizer, umas 25, 30 pessoas por dia. E eles vêm com as famílias? Quem vem? Os refugiados? Os refugiados, eles vêm em parte. Isso que dói. Porque como eles não têm condições de vir toda a família... Vem o marido e deixa a esposa e filhos para trás. É, e depois vem a esposa. Aí depois vem a avó trazendo as crianças e assim por diante. Às vezes, com dois, três, cinco anos sem a união familiar. Então, esse é um sofrimento muito grande. Porque também nós não temos recursos econômicos para trazê-los. E aí você perguntava por quê. A Venezuela é a situação política, que é gravíssima. Cuba também. Colômbia continua aquelas guerrilhas e essa situação. E os outros, alguns, vêm em busca de trabalho. Em busca de trabalho. E eles sabem que aqui no Brasil, de uma forma ou de outra, encontra. Aqui em Vaz de Iguaçu, por exemplo, os que vêm, a gente encaminha a agência de trabalhador. E normalmente eles encontram. Porque a LAR, ela tem muita oferta de trabalho. Agora, você está aqui hoje, irmã, para receber um valor. Esse valor que será entregue hoje, em que ele vem ajudar vocês? Esse valor que nós solicitamos... Qual que é o valor que estão recebendo hoje? Cinco mil. Esse valor, o tema é garantia de direitos. É para que a gente possa ajudar aqueles migrantes que não têm condições de pagar as taxas. Por exemplo, tem uma taxa para pagar da Polícia Federal, que é o GRU, que é do governo. E alguns deles não têm condições. Então, a gente tem esse dinheiro para ajudá-los, para que eles possam ter a documentação. E depois ter acesso aos direitos deles, aos direitos civis, direitos humanos. Acesso às políticas públicas ou à saúde. É para isso. E você faz parte de qual entidade? Estou trabalhando como diretora na creche, no Centro Educacional Vicentino, Nossa Senhora da Conceição. E qual que é o valor que você está recebendo no dia de hoje, que é da Diocese da Cúria? Então, foi previsto para nós dois mil e quinhentos reais. Nós estávamos precisando de climatização nas salas de aula para as crianças. Como é uma creche e crianças são de dois anos a três anos, então precisava para a melhor aprendizagem das crianças, para o desenvolvimento. Porque com o calor que nós temos em Foz do Iguaçu, não é possível aguentar uma sala de aula fechada. Como a gente conversou agora na reunião de assinatura dos contratos, a gente recebeu cinco mil reais para o nosso projeto CAIA. Então, estamos muito contentes de que a igreja mesma, o povo de Deus que juntou aquele dinheiro, agora distribua e também distribua para nós. Então, é uma graça enorme para nós mesmo. Camila, você também faz parte da entidade. Sim, eu me chamo Camila, faço parte do CAIA, que é o Centro de Atenção Integral Adolescente, no qual nós atendemos crianças e adolescentes no nosso projeto. Um total de quinhentos e oitenta crianças e adolescentes. Qual que é a necessidade, com certeza são muitas, mas agora a prioridade que vocês receberam esse dinheiro, né, para vocês fazerem o quê? Qual que foi a necessidade, sim, urgente? Então, essa iniciativa do povo de Deus, assim como disse anteriormente o Frei Mateu, é uma iniciativa de várias mãos que irão nos auxiliar na necessidade básica da criança e do adolescente, que é a alimentação. Então, esse dinheiro vai entrar em nosso projeto para essa necessidade, que gera o quê? Querendo ou não, muitas das nossas famílias que nós atendemos estão em situação de vulnerabilidade social e esse alimento, ele vem para suprir também, mas o mais importante é o vínculo que é criado nesse momento em que eles sentam, relaxam e estão ali para compartilhar junto do alimento. Então, o intuito maior desse valor que vai entrar não é somente o valor, mas sim a importância que tudo isso gera através do alimento, que é o tema da campanha da fraternidade, né, que é fraternidade e fome. E é através das nossas mãos, das mãos de todo o povo de Deus, das nossas mãos que nós iremos gerar isso. Agora eu vou conversar para isso. Obrigada, Camila, que Deus abençoe você. Amém, fica com Deus. Frei, ele não é padre, é o Frei. É o Frei Mateu, lá da Argentina, mas está aqui no Brasil. Sim, sim, há quatro anos, desde 2020, por graça de Deus, eu cheguei antes da pandemia. Então, cheguei duas semanas antes e começamos todo o processo e foi uma graça muito grande também poder trabalhar junto com o Caia, né, na distribuição de cestas básicas de alimento e fazer visitas nas casas dos nossos adolescentes e meninos, né, e crianças. Foi um grande desafio e até uma insegurança sanitária, né, a gente sempre tinha todo o nosso kit de proteção, né, para trabalharmos, para ir fazer nossa jornada laboral. Então, também, desde 2020, trabalhando junto com a Camila, né, que é minha comadre, né, a mãe da minha afiliada, né, juntos aí no Caia com toda uma equipe de profissionais que vão desde professores de educação física, pedagogos, psicólogos, assistência social. É uma equipe bem grande, que atende, como a Camila disse, né, 580 crianças e adolescentes, não só aí no Porto Meira, senão em mais cinco bairros, né, da cidade e também em Mejaneira, no município de Mejaneira. Então, o Caia é um projeto muito, muito grande da nossa sociedade civil Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho observado nas entrevistas que eu fiz como tem crianças que estão precisando de ajuda, crianças carentes. Então, eu acho que um pouco também o intuito da instituição, do porquê da instituição foi esse, né, ela nasceu para atender as necessidades que tinha na tríplice fronteira, concretamente nessa parte, né, do Porto Meira, que é perto da fronteira com a Argentina, e para suprir um pouco o que o mundo não deu para eles, né. Então, nós, trabalhando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, saramos o tecido social, né, que foi rasgado, né, e ensinamos as crianças a viver de uma maneira nova, de fato, o Jackson, que é o coordenador do projeto, ele foi criança do projeto, entendeu, e agora é o responsável. Também, assim, aconteceu com muitos outros funcionários nossos que, de fato, trabalham hoje conosco, que a vida deles mudou mesmo. Então, é bom também ver que, além do discurso, tem a eficácia da ação, né, Deus mesmo que abençoa a gente com a eficácia da ação. Começou agosto, e com ele, nossa promoção de Natal, é o nosso esquenta natalino. São todos os itens da coleção de Natal, com 15% de desconto na pré-venda. É flores, árvores, luzes, bonecos, pelúcias e muitas opções mais que estão disponíveis, tanto no nosso site quanto aqui na loja. E para ter acesso a esse desconto, você só precisa colocar lá no site o cupom de desconto 15OFFNATAL e você já ganha 15% de desconto em todas as compras do setor de Natal. É isso mesmo, nossa promoção válida de hoje, dia 1º de agosto, até o dia 31. Então, corre, porque tem muita coisa linda nessa pré-venda, muito material legal e muito material que já está esgotando. Então, são peças que vieram poucas quantidades e vai esgotar assim, ó. Então, para você, lojista, para você que ama o Natal e que já quer se antecipar, corre lá para o nosso site ccsdecorações.com.br e já garanta o Natal 2023 inesquecível e com um descontinho ótimo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha porque hoje nós vamos fazer uma cuca com recheio de vinho tinto. É uma delícia, é uma receitinha italiana, essa receitinha é de família. Então, é isso que eu estarei fazendo para vocês no dia de hoje. Vamos começar a nossa culinária? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a minha culinária é uma cuca com recheio de vinho tinto. Vamos aos ingredientes. Aqui nós temos duas xícaras tipo chá de farinha de trigo. Vamos com uma xícara de farinha de aveia. Vamos tirar de cena. Vamos com o nosso açúcar demerara. Uma xícara. Três ovos ligeiramente batidos. Meia xícara de óleo de girassol. Sempre a mesma xícara que você usa no começo da receita, você usa ela até o fim. Aqui nós temos uma noz moscada inteira, esfarelada grosseiramente. Aqui nós temos o nosso fermento em pó, uma colher tipo sopa. Aqui nós temos uma xícara de leite. Agora nós vamos com outros ingredientes que é para o recheio. Aqui vocês estão observando que eu tenho vinho tinto e água. Então o que você vai fazer? Você vai colocar meio a meio uma xícara de vinho e uma xícara de água. Por quê? Porque o vinho tinto, ele é forte. Então você tem que maneirar bem. Duas colheres de amido de milho, duas colheres de açúcar, que vai no nosso recheio, junto com o amido, com o vinho. A cobertura da nossa cuca. Duas colheres de amido de milho, 100 gramas de coco ralado. Duas colheres de açúcar, que vai na cobertura também. Uma colher de margarina sem sal. Vamos começar a fazer a nossa cuca, então, com o recheio de vinho no dia de hoje? Bom, vamos começar com ovos. Meia xícara de óleo. Vamos colocar uma xícara de açúcar. Uma xícara de aveia e uma xícara de açúcar. Então aqui está a nossa nos moscada. Vamos triturar esse aqui, e daí já vamos colocando outros ingredientes. Vai colocando o leite aos poucos. E a farinha de trigo. Vamos lá. Vamos lá. E aí Vamos lá. Bom, gente, eu bati ela, acho que uns seis, sete minutos. Agora, vamos com o fermento. Você sabe muito bem que o fermento, quando você coloca, né, nosso fermento em pó, então você tem que cuidar pra não bater muito. Só uma batidinha bem rapidinha. Agora, nós vamos pôr na nossa forma. Então, eu já untei aqui uma forma. E nós vamos pôr aqui. Tô pensando em fazer esse. Então, agora, eu vou deixar ela aqui e vou fazer o meu vinho. Bom, aqui eu tenho as duas colheres de maizena. Uma xícara de água, uma xícara de vinho tinto e o açúcar, ok? Então, aqui você mexe. Agora, começar a ferver, nós vamos colocar nosso amido de milho. Eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Nós temos que dissolver esse amido. Esse creme não pode ficar muito duro. Fiquem atentos, ok? Bom, está quase levantando fervura. Então, vamos lá. Você vai fazer o creme de vinho. Olha que creme bonito que fica. Baixa um pouquinho o fogo. Que cheirinho gostoso de vinho. O forno já está ligado há 15 minutos. Eu vou contar para vocês aqui o que eu fiz. Eu quero fazer duas camadinhas. Né? De recheio de vinho. Então, eu coloquei a massa, mas eu tirei um pouquinho. Eu vou pôr o recheio. E depois, nós colocamos a massa. E vou... Você faz assim. E agora, eu vou colocar mais um pouquinho de massa. E agora, mais um pouquinho do nosso creme. Essa cuca é a receita da minha mãe, Ana. Minha mãezinha querida, que eu amo muito. Uma mulher de 83 anos, praticamente. E que cozinha, mora sozinha, cozinha para ela. Faz tudo. É uma benção. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a cobertura da cuca. Vamos fazer. Vamos deixar isso aqui de ladinho. E vamos começar a fazer a cobertura. Duas colheres de açúcar. Eu estou usando o açúcar. É açúcar grosso. Duas colheres de amido. Uma colher de margarina sem sal. Aqui eu vou colocar o coco. Eu tenho 100 gramas de coco aqui. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Agora, a mão na massa. E vamos mexer até formar isso aqui no farelinho. Quando você fizer as suas coisas, procure usar luvas. Esteriliza tudo que está por perto de você. A gente cuida muito disso. Olha que bacana. Se você quiser colocar canela em pó, fique à vontade. Eu gosto porque... Deixar branquinho, porque eu sempre falo que dá um contraste bonito, né? Com o vermelho e a farofinha. Olha que linda que fica. Aqui está, então, a nossa cobertura. Deixa eu colocar aqui. E é claro que eu fiz cobertura até demais aqui, né? Isso aqui é quase que para uma forma grande. Agora, eu vou levar ela para o forno. Ela ficará no forno de 35 a 40 minutos. Depende de forno para forno. O meu forno é elétrico. Então, pode variar do fogão a gás para o forno elétrico, ok? Eu mostro para vocês prontinha. Vamos tirar a nossa coca do forno. Olha que linda. O recheio de vinho está à mostra. E vamos levar para a nossa bancada. Pessoal, aqui está a minha coca, super quente. Tirei do forno agora. Olha a maravilha dessa coca. Então, pode fazer em casa sem medo, sem medo mesmo. Ficou excelente. Não ficou batumada, como o pessoal fala. Ela ficou fofinha. Olha só o vinho. Vamos experimentar a culinária. Eu vou pegar a parte que tem vinho, porque amo vinho, viu? Tudo crocante em volta. Bom demais. Essa é a nossa culinária. Do programa da Tamir no dia de hoje. Não esqueça de entrar lá no nosso canal, no YouTube. Curtir nosso trabalho. Inscrever-se. Eu tenho certeza que através do programa da Tamir vocês vão ter muitas receitas e também entrevistas importantes. Eu conto com vocês. Entre lá e inscrevam-se. E o programa da Tamir vai ficando por aqui, deixando o meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Hoje foi um momento muito importante para a Diocese e Caritas. Beijos, abraços e até lá. Tchau. 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 Tchau.